DV30, DV30-1, divisoras de massa, funções, para dividir massa em unidades de pão francês. Navárias de corte em inox 304. Base revestida em inox. Estrutura, eixo dentado e engrenagem da alavanca em ferro fundido. Garenagem, em chapa de aço SAI 1020, com pintura epóxi ou opcional em inox. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto